Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava nos seus planos nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos nem nos meus De repente aconteceu Aí fudeu Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar sem atuar Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos nem nos meus De repente aconteceu Aí fudeu Não foi o coração que amoleceu Não foi o coração que amoleceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arrodeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Bateu saudade Não tava nos seus planos nem nos meus De repente aconteceu Aí fudeu Fudeu Não foi o coração que amoleceu A CIDADE NO BRASIL